Sim, sim. 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 Sim. Sim, sim. Sim, sim. 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 Então vamos experimentar esse yVISCD É 0 o número zero, aqui em chegamos ao dos primeiros n representative, e så vai N sev н e toda integral o número de i 좋아ío R 3 4 4 5 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 Ele pode saber se ele. Outro para entender o seu plano É o tempo para ver Ver aanza que você vai ver com uma senção Então parte da minha posição Quando você vai ver com a fator É seu plano É um plano É isso É o mais É um plano Justiça Vamos lá É um plano Para ver É É Ele vai para eu Eu lhe Sim Sim Pessoal daquodatista. O que é isso? É que é que todo x, blá blá blá. Todo x. Química x, então o parâmetro. Todo x é um. Cáyem. E aí. Então, a dígica foi diferente. ele assim me agulso que eu quero que o som é não me importe se elementar em cima da onda em cima da onda por exemplo Eu não sei que ela é só a fn, 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 não é Então eu quero dizer que ele está fazendo tudo para todos os seus vídeos Esse trabalho algum tempo, não é nada, mas eu quero dizer que ele já estava fazendo ainda assim também o Geometriq como a gente já vai fazer isso um o segundo o segundo eu estou a fazer como se vocês sabem no curso o golem eu amo ler um coisa que é uma coisa que é é um um o que é um 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 que a gente vai se juntar a xn, a gente vai se juntar a xn, a gente vai se juntar a xn, a xn vai se juntar a xn, quando eu vou se juntar a xn, e eu vou fazer um gul, então a xn vai se juntar a xn, por causa que nós vamos fazer isso, a xn vai se juntar a xn vai se juntar a xn, então a xn vai se juntar a xn vai se juntar a xn, ou até ali, a xn vai se juntar a xn vai se juntar a xn, é sempre mais bonitinho, e a ternalha a xn vai se juntar a xn vai se juntar a xn, E a primeira forma que você consegue, o que se fornece? E a primeira forma, você está fazendo umкольку milagroso? Você está fazendo um acordo, você está fazendo um bom que me deixe de ver que ele não está ou não é! Se eu, principalmente, se eu estivesse em um documento, um código que é um grande, não precisa ser uma grande, eu tenho um vídeo que eu vou te fazer. Exerciedade x. Então, a Ikusei que eu não sei a pessoa ou culpante. En dB, a pessoa ou palavra que é sings do aumento de� 넘stemöhència. Tem uma situação que é parecido a linha dex. Sabe? A obscureosta de Badaiá também significa que o ajeno está no suited 잘 quizás dex. vinyl, até ao fundo, exatamente a f1. Então, amor, é tudo a f1. É tudo feito com a f1 situation sobre f1. E se o ent Traditional is sim. isso diz que quando você está prestes o x. você está fazendo um sintetismo fg1 até o 0 fg1 até o 0 fg1 até o 0. Então olha, como você falou que você estava falando do grava-se em. o que eu sou uma intuïtia ou um alívio ou uma coisa assim, ou um... ... 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 está na sua melhora que é ela trabalhando e olha o maior que ele trabalha entre os trêsovers Isso é algo que ela faz seem que não warten mesmo que ela pessoalmente se não jackal ela pode jamais merry-が ser apontada naгля procure ela another goes really once a dia de sal freezer todos os aconcئos estão me seguindo não se passe com a função não se passe com a função ou vai ler musi pequ remained todos bonsMM essa uma regulação eramept bean para que a gente tenha conhecido no dia 7. A base é uma equação de niputada. Per x, há uma equação de fux. Mas isso não diz que eu posso dar todas as funções de fuxas. A é uma equação de fuxa. A x é uma equação de fuxa. São funções de fuxas, que são funções de fuxas, e é uma equação de fuxa. E é uma equação de fuxa, como eu já disse que é um, a equação de fuxa. Aqui. E uma coisa mais importante que você disse antes, foi a função de x em x em x em x em x em. Se você gostou, agora eu vou te dar uma função de x em x em x em x em x. A função de x em x em x em x. homunONIIu, então eu vou terá um c demo- que é isso, woodamos a falar um antes de repetir. Agora, nesta nível de fazer uma forma de madeira 100, que você acorde, nestação de x em, reclingir um acordeiro aoavinro chefe, agora sicamente que a função de x em formedo é Oil No? autotribut de ser a utilizada um вообще em x em, güzel no? PAS epsilon, CINOR epsilon, é tudo uma forma que você quer fazer. Você vai fazer aqui um pouco, um pouco um pouco, 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 um pouco. O que eu vou fazer aqui? X em fechazelat n, x em fechazelat n. Nós vamos fazer isso, e-mails, para você ver, x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x. Por que eu vou fazer isso, eu não vou me ativar tudo, mas eu vou me ativar tudo, mas eu vou me ativar tudo. Vamos ver com a primeira coisa. A primeira coisa é uma coisa. A segunda coisa é uma coisa mais ruta. É a pessoa mais ruta, isso é mais ruta. É uma coisa que eu estou vendo aqui. É a segunda coisa. Essa pessoa é 0,0,0, então, é mais ruta. não tem um pouco, mas dentro, se você pensa no ponto, se você for o que acontece a 0, na verdade, o máximo, vejo que você não se lembra, não vai ter o que você vai fazer, no botão, é um 2.5, E aí 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 E aí